Eu acho de você fazer o quê? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama O cara, você é um proveito Mentira, está tudo muito interessante É um dançante de dançante. É um dançante de dançante. É, está nação, vamos! Estou na minha vida, então. É. Olha? É. Olha, olha, olha! 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 Eu estou muito feliz com você. O que é isso? Eu quero fazer isso Você não quer? Não, não quer? Olha 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 Olha